Assim ó pessoal, eu vou repetir o vídeo mais ou menos daquilo que eu falei antes sobre o conhecimento. Eu tô fazendo esses vídeos porque eu acho que eu tenho ideias, tenho opiniões que podem ser compartilhadas, que você pode gostar, você pode usar pra alguma coisa, pra sua vida, ou até me questionar, me criticar, né, e a gente aprender junto. Bom, na minha opinião, nós temos vários direitos, tá, e eles têm uma ordem de importância. Nessa ordem de importância, eu acredito que, na minha opinião, repito, volto a dizer isso, na minha opinião, tá, o maior direito que a pessoa ter é acesso ao conhecimento. É poder aprender, porque eu acredito que todo o teu conhecimento não pode ser extinto, porque tu passa, tu repassa, aquilo que tu aprende, tu pode deixar pros outros. Podem cercear tua liberdade, cercear tua liberdade de expressão, podem te matar, podem tirar tudo aquilo que é teu, podem tirar até as tuas faculdades mentais. Tu pode não saber mais aquilo que tu conheceu, mas o teu conhecimento pode estar espalhado através da informação. Hoje em dia, com a internet, com todo o substrato que a gente tem de tecnologia, de mídia, é praticamente impossível conter o conhecimento. Quando a gente tenta espalhar o conhecimento, se houver interessados, esse conhecimento vai adiante e se perpetua. A perda do conhecimento é uma coisa muito perigosa, muito frustrante. Aquilo que eu falei sobre as pirâmides no vídeo anterior. Não seria difícil construir uma pirâmide hoje em dia. Mas, com certeza, a gente perdeu alguma coisa, perdendo a história delas. Por quê? Porque eles conseguiram construí-las há mais de 5 mil anos atrás. Sem a tecnologia que nós temos, sem o nosso conhecimento, sem ferramentas pesadas, maquinário, etc. Eles tinham um projeto de engenharia fantástico. E nós não temos ideia como é que eles executaram. Teorias, conjecturas, alguns achados arqueológicos explicam algumas coisas. Mas impressiona que há 5 mil anos atrás tenho conseguido erguer obras como aquela. Ou como qualquer uma das sete maravilhas do mundo antigo. Se perdeu a história disso. Como é que se chegava a isso tudo. E isso é frustrante. Os maias, os aztecas, muito se perdeu com a história deles. Com a extinção do povo deles. Então, assim, o que nos resta é esperar que todo o conhecimento que seja gerado, seja perpetuado. Para que nunca mais se perca uma informação. Se houver um holocausto, se houver um armagedom, que os sobreviventes tenham acesso à informação. A tecnologia pode ser destruída. Podemos voltar a uma idade das trevas, mas tendo conhecimento, nós voltaremos a evoluir muito rapidamente. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que basear nossas escolhas de forma que a gente sempre assegure o direito ao conhecimento. Abaixo do direito ao conhecimento, na minha opinião, tem o direito à vida. Todos nós temos que ter garantido o direito à vida. E quando eu falo em direito à vida, eu também estou falando o direito à vida das vítimas. Está muito em moda, hoje, falar em direitos civis. Eu gostaria de lembrar, ou deixar aqui, caso isso aqui se torne um dia minhas memórias, e eu for vítima de alguma coisa, que eu sou uma entidade civil. Eu sou uma pessoa, um cidadão. E se eu for morto por outra pessoa, eu gostaria muito que essa pessoa pagasse por isso. Então, vamos ver. O policial tem direito à vida. A vítima tem direito à vida. O bandido só passa a ter direito à vida quando ele entrega a arma. Enquanto ele está apontando uma arma para alguém, ele oferece um risco à sociedade. Abaixo do direito à vida, na minha opinião, existe o direito à livre expressão. Porque não adianta nada nós aprendermos, se nós não tivermos condições de passar as ideias adiante. É aquilo que eu falei sobre os animais. Nossa maior característica, que mais fez com que a gente evoluísse, é o fato de a gente conseguir passar a informação através das gerações. Entendem? Não adiantaria nada todos nós nascermos superdotados, se não tivéssemos a capacidade de comunicação. O que um faria e descobrisse, ao final da sua vida ficaria para ele. O que nos diferencia dos outros animais é a capacidade de nos comunicarmos, de nós perpetuarmos as conquistas das gerações anteriores. E seguir em frente. Isso se chama evolução. A evolução tem um preço. E esse preço é o reconhecimento. Se nós dissermos e tratarmos todo mundo como iguais, o nosso dia seria igual para sempre. Seria como se nós nunca tivéssemos saído da floresta. Essa aqui será a nossa floresta para sempre. A gente tem que ter mérito. E a liberdade de expressão nos garante que a gente mostre também dentro da liberdade de expressão quem fez, o que faz. E por que que às vezes essa pessoa após, não ao nascer, mas após ter sido preparada, ter sido educada, pode se tornar melhor que as outras. Inclusive mais importante para a sociedade. depois disso, depois do direito de expressão, na minha opinião, tem o direito de decisão de, em conjunto com o resto da sociedade, o direito de votar em alguém. Por que que eu estou falando nisso se eu disse que o tópico era o conhecimento? porque eu acredito que só tem poder para decidir bem alguma coisa para a sua sociedade é aquela pessoa que já tem conhecimento. Então, eu acho bonito nós falarmos que é em democracia. Mas vejam bem, na minha opinião, tá? quem merece democracia e quem sabe em quem votar. A democracia é poder votar em qualquer um. a prova de ser merecedor da democracia é nunca ter votado em qualquer um. Fecho esse meu primeiro vídeo, essa reprise do meu primeiro vídeo aqui, e espero que vocês tenham gostado. e aí se antes que eu vou fazer outros. Se quiserem me seguir, muito obrigado.